A goleada começou a se desenhar ainda no final do primeiro tempo. Juan, aos 42 minutos, fez o primeiro do São Paulo ao desviar cruzamento de Carlinhos para a Iba. Ivan Pires ampliou logo no ataque seguinte, fechando o primeiro tempo em 2 a 0 para o Tricolor do Morumbi. O terceiro gol do time paulista veio aos 21 minutos da segunda etapa. Após troca de passes, a bola sobrou para Casemiro, que mandou uma bomba de fora da área, acertando o canto de Fernando Henrique. Com tranquilidade, o São Paulo fechou o placar com o experiente Rivaldo, que aproveitou o cruzamento de Juan e completou de primeira. Final, São Paulo 4, Ceará 0. Tchau. Tchau.